O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje é dia, doutor Augusto Legnani Neto. Doutor Augusto Legnani Neto está em Chicago, vai trazer muitas novidades para nós e eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu estou ansiosa. Então logo ele estará de volta. Na sequência nós teremos a Jane Panaro Queiroz, ela que é consultora de negócios do Sebrae. Ela vem falar sobre a Empretec. Então fiquem aí porque o assunto é super importante. Para todos nós, para você, para mim, a gente sempre acaba aprendendo muito com o pessoal que vem aqui. Tá bom? Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Secrédica e Coopera Cresce. É a nossa Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. Não esqueçam, tá? Da nossa poupança premiada. Então, se você não tem ainda a poupança premiada, se você não fez a caderneta de poupança, você está perdendo tempo, sabe por quê? Porque mês de outubro, 500 mil. Mês dezembro, 1 milhão de reais. Então, vai, vá correntinho para uma das unidades da Vale do Piquiri e abra sua caderneta de poupança para concorrer a este prêmio maravilhoso. Eu vou para o comercial e volto já já, diretamente da Clínica da Visão com o Dr. Augusto Lagnani Neto. Mês dezembro, 1 milhão de reais. A felicidade, a felicidade é poupar no Secrédica. Poupança premiada Secrédica. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. Com o destino à felicidade. Mês dezembro, 1 milhão de reais. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já estou com o Dr. Augusto Lagnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor universitário. Eu falo tudo isso porque é tudo que ele faz de momento, viu? E já estou aqui com ele porque tem umas perguntas bem interessantes. Tem uma até que me chamou a atenção. É bem inusitada isso. Nunca trouxe uma situação dessa para o Dr. Augusto. Ele não sabe de nada porque eu nunca passo nada para o Dr. Augusto antecipado. Nada. Aquilo resolve no ato. E se sai muitíssimo bem. Em todos esses anos, 16 anos praticamente, nós vamos completar 16 anos agora em outubro, ele sempre respondeu muito bem, né? Mas eu acho que hoje ele vai se sair muito bem de novo. Tudo bem contigo, Dr. Augusto? Tudo bem, Camila. Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa. Tudo certo. Estou até curioso agora dessa pergunta. Para te falar a verdade, até eu dei risada, sabe? Mas é inusitado mesmo. É algo, acho que, simples, comum, mas eu fiquei assim... Eu dei risada pela forma que ela colocou. Mas tudo bem, gente. Continue mandando. Eu amo poder ver todas as matérias do Dr. Augusto no YouTube. E sempre tem perguntas. Sempre. Mas sempre também eu tenho que passar todas as entrevistas que eu fiz com ele. principalmente de um ano para cá, porque sempre tem algo novo. Sempre tem alguém que vê e faz a pergunta. Então, a gente sempre tem que ter esse tempo para ir lá buscar aquilo que você deixou. E isso é muito bom. Dr. Augusto, tenho 76 anos, não tenho boa visão. Tem alguma cirurgia que melhora a visão no mínimo 50%? Depende do que tem, né? Exatamente, depende do que tem. Muito comumente nessa idade o problema é catarata. Na grande maioria dos pacientes, até os 70 anos, a maioria das pessoas já operou da catarata. Então, nessa idade, provavelmente ela tem a catarata. Podem ter outros problemas associados, de córnea, que daí diminuam a eficácia da cirurgia. Por exemplo, se você tem uma opacidade do cristalino, eu remover o cristalino e colocar uma lente no lugar, é 100% de visão. Volta para a visão normal lá de trás. Mas, aos 76 anos, podem ter outros problemas associados. Problemas de córnea, problemas de retina. Mas, em uma avaliação oftalmológica, a gente consegue ver quais são esses problemas. E daí eu consigo estimar para você quanto vai melhorar a tua visão com uma cirurgia. É claro que nunca é uma garantia. Tipo, eu vou fazer uma cirurgia, eu te garanto que vai ficar ótimo. Se uma pessoa, qualquer pessoa, garantir um resultado, ela vai estar mentindo. Porque acidentes, problemas, intercorrências acontecem em qualquer procedimento. A gente diz assim que, ah, retirar uma unha. É, procedimento relativamente simples. Mas, pode infeccionar, pode ficar um pedaço da unha, pode acontecer mil coisas ali. É difícil de acontecer o problema? É difícil, mas pode. Então, se eu te garantir que eu vou fazer uma coisa, é errado da minha parte porque eu vou estar mentindo. Eu posso garantir que eu sou muito bem qualificado, que eu tenho um treinamento, uma habilidade e que eu vou fazer o meu melhor. Mas, garantir que eu vou dar um resultado, é uma mentira. Mas, eu posso estimar com uma certeza aproximada ao quanto vai melhorar essa visão. Posso ver se não tem problema na retina, ver se não tem nenhum outro problema. Falar assim, ó, muito provavelmente é para ficar muito melhor do que está agora. Então, procura o teu oftalmologista, provavelmente uma cirurgia de catarata, que hoje em dia é uma cirurgia corriqueira, que você vai sair bem, que vai ter uma recuperação muito rápida. É só pegar um bom profissional sempre, né? Porque nos exames, tudo, na consulta que você vai fazer, o doutor já vai passar tudo isso para você. O que é que você tem? A cirurgia. Daí, ele vai indicar a cirurgia ou não cirurgia. Ver também que tem, né? Às vezes, até já fez cirurgia de catarata, né? Mas não ficou, às vezes, muito bom. Não, gente, você tem que confiar também no teu profissional. Por exemplo, você tem que ter uma conversa franca com ele, você tem que se sentir à vontade com esse profissional. Então, não adianta também, ah, tem gente que vai assim, ah, eu vou lá no fulano que o fulano é mais barato. Não é como comprar uma televisão. Se você vai comprar uma televisão, você fala assim, ah, essa televisão e aquela televisão são iguais. Aqui ela custa mil, ali ela custa oitocentos. É a mesma televisão, eu vou comprar uma de oitocentos. Tá certo. Mesmo assim, às vezes, você pega uma empresa que não é tão honesta e o que acontece é que você paga oitocentos e não recebe a televisão. Também. Então, mesmo assim, você tem que confiar na empresa. Mas não é isso que você está vendo. Você está vendo o trabalho de um profissional. Esse trabalho de um profissional, ele tem um custo, ele tem um valor associado. Aquelas horas, aquela qualidade, aquele tempo que ele dispõe para conversar com você, tudo isso tem um custo diferenciado. Exatamente. Por isso, as cirurgias têm valores diferentes. Então, veja o que o médico oferece para você e veja a confiança que ele te passa. Então, não vá procurar assim, ah, fulano é mais barato, ciclano é mais caro. Isso aí funciona, talvez, para eletrodomésticos, mas para serviços, trabalhos, para, ah, você vai contratar um pedreiro. Você vai contratar o mais barato ou alguém que você sabe a referência que fez uma casa direito. Você pode conversar com ele, questionar ele. Trocar o certo pelo duvidoso. É, você pode questionar ele, tentar uma coisa mais barata com ele. Mas você não vai pegar o, ah, qual que é o pedreiro mais barato da cidade? Fulano, vou fazer com ele. Sem nenhuma referência, você não faria isso com a sua casa. Imagina fazer isso com seus olhos, ou com seu corpo, ou com qualquer outra cirurgia que você vai fazer. Então, pensa bem nisso aí, tá? Confie no seu médico, converse com ele, vê se você tem essa troca de informações com ele, se você se sente à vontade com o médico antes de fazer qualquer procedimento. Recado dado. Agora, vamos lá. Vanice. Vocês podem mandar as perguntas. Quer dizer, eu só vou colocar aqui o primeiro nome dela, porque pode falar meu nome completo. Mas não, eu vou colocar só teu primeiro nome. Não vou falar sobrenome. E a gente não, aqui não importa. O importante é a pergunta, né? Às vezes eu sinto um ventinho entrando no meu olho. E enche de água, doutor Augusto. Isso me irrita muito. Então, eu evito ficar olhando para as pessoas, senão as pessoas acham que eu estou emocionada com o assunto que eles estão conversando. É isso que eu falei para você, que eu achei interessante. Acontece bastante isso aí. Dia de frio, eu acho que acontece mais. Mais ainda. Nos dias secos e de frio, isso acontece mais. Mas tem várias pessoas que têm uma insuficiência do filme lacrimal. O filme, a lágrima basal que fica sobre a córnea, ela é insuficiente. E daí, qualquer vento, qualquer coisinha faz com que o olho resseque. E o reflexo é chorar. Ele ressecou um pouquinho, o reflexo dele é chorar. E daí, o olho é enche de água. Então, as pessoas, às vezes, têm um defeito lacrimal que faz o olho lacrimejar. Aí a pessoa, ah, mas meu olho já é molhado. Ele fica molhado. Ele não é basal, ele não é com a lágrima correta. Porque a lágrima, ela tem que ter uma consistência certa, tem que ter uma espessura certa. Para que o olho fique sempre coberto por essa lágrima. Senão, qualquer vento, qualquer luz mais forte, qualquer coisa pode causar esses sintomas de fotofobia. Esses sintomas de lacrimejamento, esses sintomas de olho seco. Então, gente, faça uma avaliação com o oftalmologista. Existem outras coisas, como a involução das pálpebras, fechamento do ponto lacrimal. Que podem fazer o transbordamento por excesso. Mas a causa mais comum é um olho seco, mal diagnosticado ou mal tratado. Mas tem cura. Tem cura. Cura é o que a gente já fala. Cura em medicina é uma coisa muito difícil. Tem tratamento, então. Vamos falar assim. Exatamente. Porque às vezes eu falo até pneumonia. Teve cura? Não, teve tratamento. Você, às vezes, não consegue retornar o organismo ao estado de urinal. Que seria a cura, né? Que seria um padrão de cura, que a gente diria. Então, existe tratamento. Para isso existe tratamento e para várias outras doenças. Cura é muito difícil. Tratamento existe em várias. A gente aprendeu mais uma com ele, viu? Fiz cirurgia de pterígio, dia 26 de junho. A recuperação estava indo maravilhosamente bem, doutor Augusto. Porém, o meu olho voltou a ficar vermelho e doer. Como se fosse um choque ao abrir os olhos. Principalmente com a claridade. Não só na claridade, mas principalmente a claridade. O que pode ter acontecido e o que devo fazer? Voltar no seu oftalmologista, com certeza. Alguma coisa tende errado, então. Não diria, às vezes, errado. Mas, às vezes, o que faz com que o pterígio apareça é um olho mais seco. A exposição a vento, poeira, faz com que o teu olho possa fazer essa pele, essa hipertrofia dessa conjuntiva que a gente chama de pterígio. Então, ela já tinha um problema basal. Ela operou para tirar o resultado desse problema basal. Mas, se o tratamento não foi feito para melhorar esse problema basal, pode ser que esse problema basal esteja fazendo o olho dela irritar de novo. E vai acabar fazendo com que esse pterígio recidive. Então, volta no seu oftalmologista. Assim, pode cirurgia? Já pode ter uma recidiva? Nossa, tem paciente que recidiva no primeiro mês. Misericórdia. E, olha, não são cirurgias mal feitas. São cirurgias bem feitas. Às vezes, até cirurgia que eu fiz, eu já vi recidivar no primeiro mês. Por quê? Porque esse paciente tem um olho muito irritado, tem um olho muito reativo. Então, gente, cirurgia de pterígio é uma cirurgia ingrata. Tem que voltar no oftalmologista, mostra, fala o que está acontecendo. Porque acontece com todos nós. Cirurgia de pterígio é complicado mesmo. É a cirurgia que a gente mais gosta de fugir. Porque não depende da nossa habilidade técnica. Depende mais da recuperação do paciente do que da nossa habilidade. Então, procura o teu oftalmologista que, com certeza, ele vai te ajudar no tratamento. Você falou para mim um dia, que isso eu nunca esqueço, que eu falei que eu ia pular a etapa da cirurgia de catarata. Lembra? Daí você falou assim, se você pular, só porque você morreu então. Mas todo mundo vai passar por isso. Pterígio, todo mundo vai passar também? O pterígio tem esse fator ambiental muito importante. Então, nem todo mundo está exposto a esses fatores ambientais tão intensamente. Mais comum, bom, a gente já falou isso mais de uma vez, mas o mais comum é o trabalhador do correio. Que está exposto a vento e sol o tempo todo. Especialmente os trabalhadores do correio postal, os trabalhadores do serviço postal da Austrália. Porque lá tem muita terra, muita areia. Então, lá o índice de pterígio é muito maior do que o resto da população mundial, nessa população em específico. Então, para nós que trabalhamos em ambientes mais fechados, se a gente tomar o cuidado de lubrificar, sempre que o olhinho estiver irritado, a gente tratar. Então, assim, o olho vermelho, se o teu olho fica vermelho sempre, trata, gente. Senão, você vai acabar fazendo a alteração que vai fazer com que essa conjuntiva comece a ficar hipertrófica e acaba formando o espterígio. Então, o olho vermelho precisa ser tratado. É, e óculos escuros sempre também, né? Do mesmo jeito que a gente cuida da pele, a gente cuida dos olhos. Exatamente, você passa um bloqueador na pele, você tem que proteger os olhos também. Tem óculos aí de vários modelos, tem óculos mais fechadinhos, né? Mais para os homens do que para as mulheres e assim vai. Mas tem solução. Para tudo. Para tudo. Prestar atenção, né? Fiz cirurgia de catarata, doutor Augusto, já faz um ano. Eu pensei que não iria mais usar óculos, porque eu odeio e tive que voltar a usar. Isso é uma coisa complicada, porque quando a gente fala sobre a cirurgia de catarata, a gente fala sobre os implantes intraculares. Existem implantes. Ah, mas o meio implante é importado. Aqui na clínica a gente só trabalha com implante importado, então todos nós são importados. Só que nos implantes existem asférico, esférico, tórico, multifocal, multifocal tórica, trifocal, trifocal tórica. Cada uma delas oferece um tipo de independência dos olhos. Então, para você não usar óculos, você precisa pôr uma lente bifocal ou trifocal. E a cirurgia tem que ficar sem grau ao final dela. Então, tem que ter um cálculo muito bem feito para que você não tenha grau no final da cirurgia. Então, quando a gente coloca uma lente multifocal, aí você vai se livrar dos óculos. Mas vai se livrar para tudo? Não vou usar óculos para mais nada? Talvez, para coisas muito pequenas, você ainda precise de um auxílio. Se você quiser fazer uma costura muito pequenininha, às vezes precisa de uma pequena adição. Mas, para a maior parte do dia a dia, você vai ficar sem óculos. Não é uma cirurgia garantida porque a gente não vai fazer ela laser. Eu não vou ter, assim, uma expressão matemática exata para fazer aquilo. Mas só que a gente tem muita prática e a gente consegue acertar isso dentro de um valor aceitável. Meio, 0,25 para cima, 0,5 para cima, para baixo. Isso fica muito bom. A gente pode corrigir esses casos, caso eles passem disso, com outra cirurgia posterior, a laser. Mas acontece de muitos pacientes optarem por lentes intermediárias e falarem assim, não, mas essa lente, ela é importada. E achar que só pelo fato dela ser importada, ela vai dar visão para tudo. E isso acontece várias vezes. Até para pacientes que eu expliquei mais de uma vez, eles ficam com esse entendimento. de que ele pegou a lente importada e que aquilo ia deixar ele sem óculos. Apesar de a gente falar das diferenças, bifocal, trifocal. Às vezes ele tem a impressão de que antes da cirurgia ele enxerga bem perto. Então é só ele fazer para enxergar longe, que daí ele vai enxergar os dois. E não tem nada a ver. Quando a gente faz a sua cirurgia, a gente troca o sistema de lentes do olho. E se eu te falar que você vai enxergar só longe, você vai enxergar só longe. Não interessa que antes da cirurgia enxergasse perto. Por quê? Porque eu vou trocar o sistema. É a mesma coisa se eu colocar lá uma lente no teu óculos. Eu troquei aquela lente do teu óculos para um grau diferente. Você não vai enxergar. Você só vai enxergar com aquele grau certo. E quando eu troco a tua lente no cristalino, eu vou fazer para um valor específico. Para longe ou para perto. Se você tinha visão antes de perto, não interessa. Depois que eu mexer vai ser só aquele valor. E tem muito paciente que fala assim, Ah, mas antes eu enxergava perto, agora eu não enxergo. Porque ela escolheu uma lente para longe. Só que na cabeça dela ela imaginou que ia acontecer uma mágica ali. E que ela ia ter as duas visões. Por quê? Porque é muito difícil você entender isso sem viver isso. Tem casos, inclusive, aqui na clínica, que eu peço para o paciente pôr uma lente. Vê como é que fica. Para ele entender o que ele vai ter depois da cirurgia. Porque ele não consegue entender que quando eu ajeitar o longe, eu vou tirar o perto. Então, esse é muito difícil. É uma coisa ou outra. É muito difícil o paciente entender. A menos que nós colocamos lentes multifocais. Como é que você usou? Como eu tenho. Perfeito. Nesse caso, você consegue os dois. Mas tem muita gente que opta pelas outras lentes. Por quê? Porque a lente multifocais é muito mais cara. A cirurgia é muito mais cara. Porque a lente é muito mais cara. E daí optam por uma lente intermediária, uma lente para longe, que fique boa. E daí se arrependem de ter que usar o óculos para perto. Caso o seu caso seja diferente, que você tenha optado por uma lente multifocal e depois de um ou dois anos, ah, precisei voltar a usar o óculos. Isso dá para ser arrumado. Isso não é problema. Aliás, hoje em dia, até os pacientes antigos que fizeram as lentes só para longe e quiserem ter uma visão multifocal, a gente consegue fazer outra cirurgia. Ai, que bom. Dá para resolver tudo isso. Mas via de regra, depois que você colocou a lente, seis meses depois, você está com o grau estável, esse grau não vai mais mudar. Muito provavelmente por toda a sua vida. Aí, ó. Viu só que explicação bacana? Eu sempre aprendo com o doutor Augusto. Chegou a final. Uma boa noite, gente. Uma boa noite para vocês de casa. É sempre um prazer estar aqui. Eu falo com a Tamires, que é um programa que a gente faz há 16 anos. E é o programa que eu mais tenho carinho. Porque, assim, além do retorno que eu tenho, além do retorno de paciência, de conhecimento, a gente vê quando sai na rua, a gente vê que as pessoas conhecem a gente. É uma coisa incrível. E em poucas mídias eu consigo um resultado quanto eu consigo aqui. Mas fora isso, esse poder ajudar vocês a compreenderem a doença é a minha principal razão de voltar aqui sempre, tá, gente? Mandem as perguntas, que isso aqui melhora muito o programa para mim e faz eu querer continuar aqui mais 16 anos. Então tá bom, né? Alguém. Mas é verdade. E nós também, nós podemos falar a mesma coisa. Que é um dos programas que a gente mais gosta de fazer é aqui com o doutor Augusto. A gente sempre acaba aprendendo muito com ele. E as pessoas gostam muito, porque aonde a gente vai, a gente tem esse feedback, né? Ah, eu vi a entrevista com o doutor Augusto ontem, mas que boa, né? Muito bom. E depois, não leva dois, três dias, a pessoa, eu esqueci de pedir o telefone, endereço dele, você pode passar para mim, até fora da cidade. Isso, para nós, nos engrandece muito. E a gente sabe que isso dá um resultado muito bom para o programa da Camires e também para o profissional, que é o doutor Augusto. Que Jesus te abençoe. Jesus abençoe a todos nós. E aí, vocês acompanharam essa matéria que eu fiz com o doutor Augusto Legnani Neto? Estou reprisando ela por motivo dele estar num congresso em Chicago, né? Mas logo ele estará de volta. Acho que no próximo ele já estará. E é isso, gente. Sempre o doutor Augusto respondendo perguntas e telespectadores sobre catarata, pterígio e todas as situações que acontecem aí da visão. Eu vou para o comercial e volto com a Jane. Vamos pegar o primeiro milhão com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sigred. Poupança premiada Sigred. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Já de volta do nosso comercial, então, vamos conversar com a Jane Panaro Queiroz. Ela é consultora de negócios do Sebrae. E hoje vamos falar sobre a Empretec. Ano passado, acho que ela veio aqui já para falar sobre isso. A minha equipe, acho que fez o curso, né? Agora a gente vai conversar com ela de novo sobre... Diz que é bárbaro. Eu não fiz, mas diz que é muito importante você fazer. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus. E o nosso Sebrae? Isso mesmo, está ótimo também. Vento e poupa. Já nós estamos atingindo quase 400 mil empresas atendidas no Paraná Tudo. Olha só. Nesse ano. Neste ano. Até agora, nesse momento. Nossa, gente, praticamente com pandemia e tudo, né? Porque a pandemia não acabou ainda, né? Você vê só que sucesso o Sebrae. O Sebrae é maravilhoso, né? Então, o Sebrae está com um programa de imersão aberto para empreendedores. E também o seminário que implica... Bom, vamos falar da Empretec. Depois a gente vai falar desse seminário. Pode ser? Isso. Ou vai tudo junto? É tudo junto. É tudo junto? Eu explico para você. Então, tá. Vamos falar da Empretec, que já vai envolver esse seminário, que é bastante importante. Então, vamos lá. Então, o Empretec, o seminário é o Empretec. É um seminário porque fala o quê? Uma semana. Isso mesmo. Então, o Empretec, ele foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Ele acontece em mais de 40 países e aqui no Brasil, quem tem a licença para aplicá-lo é o Sebrae. Então, é o principal curso de imersão de empreendedores do mundo e nós temos a oportunidade aqui em Humarama de colocar à disposição dos nossos empreendedores, dos nossos empresários. Como você disse, por que é imersão? Por que é seminário? São seis dias, de segunda a sábado, das 8 às 18. Tem algumas atividades lá extras que muitas vezes um ou outro acaba passando do horário. Mas nele, Tamires, você não vai aprender propriamente sobre negócios, mas você vai aprender como você pode fazer negócios de sucesso. Você, pensa aí na sua cabeça, e você que está em casa também, uma empresa que você fala assim, nossa, aquela empresa tem sucesso porque o empresário é demais. O cara é empreendedor, o cara é para frente, ou a mulher é para frente. E aquela empresa que você vai e fala assim, nossa, mas o empreendedor é tão murchinho e o negócio está cada vez mais murchinho também. Não é verdade? Então, tem muitos negócios que eles são reflexos dos comportamentos empreendedores, do comportamento das pessoas. E nós não nascemos prontos. A Jane não é pronta. A Jane precisa crescer a cada dia, se capacitar a cada dia. Então, quando o empreendedor tem a oportunidade de participar de um seminário desse, que você pode fazer uma vez na vida, uma vez, fez uma vez, não faz de novo, você tem a oportunidade de trabalhar as 10 características empreendedoras, que dentre elas, por exemplo, tem lá, correr riscos calculados. Então, nós conhecemos empresários ou empreendedores que correm, correm, correm risco, mas não calculam nada. Ou aqueles que só calculam, calculam, mas também não agem, não é verdade? Trabalhar rede de contatos, trabalhar iniciativa. Então, tem diversas características que são trabalhadas. Claro, com uma metodologia, geralmente com duas facilitadoras sêniors, que são muito bem preparadas aí, que são credenciadas do Sebrae Paranal, do Sebrae Nacional, e que estarão junto com esses empreendedores. Olha que bacana, então vale a pena. Começa quando? Será do dia 24 a 29 de outubro. Mas, para participar do Empretec, você precisa passar por uma seleção antes. Ah, é? Isso. Então, interessados, urgentemente, entrem em contato com o Sebrae de Umarama. E se você for de outra cidade, você pode buscar o Sebrae mais próximo, que ele também acontece, não é todo mês, mas de uma, duas vezes aí por ano em cada cidade. Você faz uma seleção, Tamires, para ver se é o seu momento pessoal e seu momento profissional. E para ver também o tempo disponível, se vai poder participar ou não. Porque vamos supor que eu perdi um ente querido muito recente. Se eu for trabalhar os meus comportamentos, vai mexer com o meu emocional, não é verdade? O meu emocional já está mexendo. Isso, então talvez não é o momento. Ou tem, lá, eu tenho vontade de abrir um negócio? Eu estou abrindo um negócio? Ou eu já sou empresário? Oba, o Empretec é para você. Agora, ah, eu sou funcionário, não tenho vontade de empreender por enquanto, eu acho legal isso. Ah, o Empretec não é para você. Nesse momento. Quando você estiver no estágio empreendedor, aí sim. Então, a avaliação, ela é feita em cima desses comportamentos. Sendo aprovado, você faz a inscrição. E aí, claro, usufrui lá dos seis dias de seminário. Isso tudo é para conhecer o perfil da pessoa, então, é isso? Isso. E a partir do perfil, você cria negócios. É assim, o principal age dos perfis, do perfil empresarial. Mas você tem oportunidade lá de abrir um negócio, você trabalha, ganha dinheiro de verdade e você fecha dentro dos seis dias. Então, o seminário Empretec, ele tem um investimento, R$2.500,00. Pode ser feito lá em seis vezes. Mas, tem pessoas que lucram muito mais que isso e acabam, às vezes, até retornando o investimento que fizeram no seminário. Durante o seminário, já fez negócios e está faturando. Por quê? Não é assim, é fácil sentar no lugar e falar que são as características empreendedoras e que você precisa melhorar algo. Mas, assim, tá, então vamos ver na prática. Lá você monta uma empresa, você trabalha, colocando em prática as características empreendedoras. Não é só falado, é agindo. Então, é muito bacana. Mas, o que é a palavra Empretec? Empretec são o empreendedorismo dentro da organização, o desenvolvimento do empreendedorismo dentro de uma pessoa e uma organização. Há quanto tempo já acontecem esses encontros, Jane? Muitos anos. Já há muitos anos? Há muitos anos. Isso não é novidade, então, do que começou ano passado? Não, não é. Olha, até não tenho de cabeça para você aqui, mas é algo assim, mais de 30 anos, há muitos anos atrás, acontece. Aqui em Umarama, desde quando tem Sebrae, nós estamos aplicando o seminário. Então, nós temos negócios que surgiram dentro do Empretec. Inclusive, empresas aqui na nossa região, que as pessoas fizeram o Empretec, exercitaram uma empresa lá e depois colocaram ela em prática aqui para o lado de fora. Olha que bacana. Viu como ajuda? Abre o caminho aí para você. Agora, como que faz para participar? Tem que passar por toda aquela... Tem que passar todos os dados, então, não é assim. Eu vou ligar, Jane, eu quero fazer. Então, já estou escrita lá com você, está tudo certinho. Você já fez tudo o que tinha que fazer e eu posso participar, então, sem problema nenhum. Não é assim tão fácil. Não, então, você precisa entrar em contato com o Sebrae através do telefone 3623-8101 e você fala que tem interesse no Empretec. Nós vamos direcioná-lo para a entrevista. A partir da entrevista, nós vamos acompanhá-lo até o seminário. Ou poderemos falar para você, não é esse momento agora, vamos para o próximo ano, daqui seis meses, enfim. Agora, na Empretec, por exemplo, tem palestrantes. Tem dois, nós chamamos de facilitadores, o sênior e o segundo facilitador, que é o líder, o sênior líder e o segundo. Eles vêm de fora, o som da cidade? Sim, geralmente eles vêm de Curitiba, Maringá, Londrina, aqui em Marama nós não temos nenhum. E eles ficam o tempo inteiro trabalhando o desenvolvimento dos empreendedores durante o seminário. Até quantas pessoas, até quantos inscritos podem participar da Empretec? 22 numa turma. É uma turma muito enxuta. Então, duas pessoas para 22, né? Então, a gente geralmente fecha 20, 22. Pode ir até 30, mas se eu tiver 30, aí eu tenho que contratar mais um facilitador. Não tem problema para o Sebrae. Mas aí, conforme o número, então se eu tenho o máximo, o máximo é 30. Mas se eu tiver 30, são três facilitadores. Se eu tiver até 22, são dois facilitadores. A menos de... posso ter 16. São dois facilitadores. Sempre. Agora, nós estávamos falando, né? Do tempo, a disponibilidade da pessoa, dela participar do Empretec. Às vezes, muitas pessoas gostariam de fazer, mas não estão disponíveis. Não tem como deixar a empresa, por exemplo. Mas se é funcionário, né? Então, fica difícil, né? Nós sabemos que no pequeno negócio, o empresário, ele muitas vezes é o eu-keep, né? Ele que faz todos os processos. Então, a dica que eu dou é assim. Se você puder, se organize. Olha, eu não posso fazer agora, mas eu posso me organizar para um próximo. Porque isso não é uma ausência. Isso é um investimento. É um investimento na empresa. Se você conversar com qualquer empresário que participou do Empretec, com certeza eles vão falar para você sobre os benefícios. Verdade. Até fiz uma anotação. E com a Empretec é possível melhorar os pontos fortes e ajustar os pontos fracos. Olha só que legal isso, hein? Isso mesmo. Muitas vezes nós pensamos assim. Nossa, eu tenho que focar e melhorar meus pontos fracos. Mas tem um livro que se chama Pontos Fortes. E ele fala que nós temos que potencializar o que nós somos bons. No que nós somos bons. E aí nós devemos equilibrar realmente os nossos pontos fracos. Fracos e fortes. Porque assim, no fraco, será que tem algo que eu consigo terceirizar? Que eu posso trazer uma parceria? Ah, muitas vezes eu sou ótima em comunicação, mas me coloca atrás de um computador para ficar fazendo relatório. Então eu posso delegar alguém. Ou eu sou ótima em computador, em fazer aqui processos, mas não me fale para falar igual a Tamires. Entendeu? Que eu não vou me dar bem. Opa, eu vou terceirizar essa função. Então tudo bem. Não tem problema. Agora, nós não podemos pegar o nosso dom, por exemplo, que é o seu, que é de comunicação, e colocar você atrás de um computador amarrada, porque você tem que melhorar aquilo que você não é tão boa. Não. Verdade. Você tem que evidenciar. Nós ganhamos mais dinheiro em cima do que nós somos melhores, e não em cima dos nossos pontos fracos. Nossa, e é verdade isso, né? Sim. Como diz acreditar cada um no seu quadrado. Isso, eu falo, Deus é maravilhoso. Ele nos fez com habilidades diversas, né? E é verdade mesmo. Mas isso tudo é muito importante. Se você puder fazer, faça. Porque quem fez, né? Teve uma pessoa da equipe que fez ano passado, amou. Muito gostoso, achou muito interessante. Então eu posso falar isso para vocês, porque a pessoa gostou muito. Você gostaria de falar mais algo a respeito? Jane, fique à vontade. Eu tive a oportunidade de fazer o Empretec em 2016. Ah, você fez? Fiz. Então, o que eu deixo para as pessoas assim, se você acha que você é bom, quando você faz o Empretec, você é muito melhor do que você é. É legenda. Então, muitas vezes a gente olha assim, nossa, mas eu sou muito bom nisso, você é muito melhor. Se você acha que, ah, eu nem sei se eu levo tanto jeito, aí você vai se encontrar. Então, foque nisso, porque nós nos vemos até o limite, mas o Empretec, ele mostra o seu potencial e com organização, com disciplina, em cima dos potenciais, em cima de gestão mesmo. Se você é bom, vai ficar melhor ainda. Isso aí. Eu vou te deixar à vontade aí para concluir o nosso bate-papo. Então, empresários ou empreendedores, quem deseja empreender, procure o SEBRAE, aqui em Marama, fica na Rua Floraí, 4295. E você pode também nos acessar pelo telefone 3623-8101. É isso aí. E participa, então. Vamos repetir a data? Vamos sim. De 24 a 29 de outubro. Não percam. Vale a pena fazer. Se você já se acha bom, faça a Empretec, porque quem fez, gostou. E está dando resultado, com certeza. Um beijo grande para você, que Deus te abençoe e até a próxima. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Hoje eu estou aqui na Casa Matos E quero falar para você Do festival de cortinas que está acontecendo aqui na nossa loja São cortinas de voal, tecido misto, de linho Para colocarem na sua casa, naquela janela Que está tendo muita claridade do sol, muita luminosidade E mesmo nas portas de vidro Que também vão te dar um pouco mais de privacidade Colocando uma cortina da Casa Matos As nossas cortinas já estão prontas São essas cortinas com ilhós Que você coloca aí na sua casa Fácil de manusear A manutenção é muito prática Esta cortina que é de blackout com ilhós Ela impede completamente a claridade do sol Ideal para você colocar no seu quarto ou na sua sala de TV A Casa Matos tem aquela cortina pronta para você chegar e levar Mas se você precisa de uma cortina Com uma medida específica para colocar no seu ambiente Na sua janela ou na sua porta de vidro Você vem até a nossa loja e solicite o seu orçamento Porque hoje nós vamos fazer Este prato maravilhoso Você nunca comeu almôndegas igual a estas Que eu vou fazer no dia de hoje Carne moída, queijo, mandioca Uma delícia, creme de mandioca Ah, e para ajudar um pouquinho Eu fiz mandioca à milanesa Para vocês também Para completar este prato maravilhoso Então, vamos à nossa receita no dia de hoje? Música Pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês Porque hoje nós temos uma culinária deliciosa Muito gostosa Eu acho que você nunca comeu igual, viu? Almôndegas Mas na minha almôndegas O que eu faço? Vai carne Eu já temperei Gente, já adiantei umas coisas aqui Porque o nosso tempo não é tão longo Você tempera bem a carne moída Com todos os temperos que você quiser Daí você coloca na sua mão Você coloca queijo E você coloca mandioca Sim, mandioca triturada Você faz um creme da mandioca E a nossa mandioca aqui cozinhou muito bem no dia de hoje Bom, eu vou fazendo e vou falando para vocês mais ou menos A mandioca você sabe que cozinha na água com sal e zephni E está pronta A nossa aqui cozinhou bem Então, eu já adiantei aqui uns bolinhos Tá? Aqui estão prontinhos Se não demora muito Bem temperadinhos Eu coloquei 300 gramas de carne moída Coloquei meia cebola de cabeça grande Você pode colocar uma média Bem trituradinha Três dentes de alho Bem cortadinho, miudinho Pimenta Sal E pimenta Eu coloquei a pimenta Que eu gosto muito Que é a calabresa Mas você pode colocar uma outra pimenta Se você quiser Também se não quiser Não precisa pôr Eu coloquei uma gema Só uma gema Sem a clara também Então eu vou fazer aqui Eu vou explicar para você Como que eu fiz É meio chatinho, viu? Então como eu já dei uma adiantada aqui A nossa carne moída Já está bem temperadinha Você vai pegar uma quantidade de carne Tá? Você vai pôr aqui na sua mão O óleo já está aquecendo Isso aqui fica uma delícia Vocês vão adorar Então você faz isso aqui Na sua mão Ok? Daí você vai colocar Esse filetinho aqui de queijo Você vai colocar aqui dentro Ok? E você vai colocar dentro Um pouquinho de creme de mandioca E essa mandioca E essa mandioca ficou muito gostosa Sabe o que eu fiz? Cozinhei a mandioca Cozinhei a mandioca Bem cozidinha Olha só que maravilha Olha, gente Tá? Daí você fecha bem Bem fechadinho Ok? Vamos colocar aqui Eu cozinhei a mandioca Triturei ela E coloquei uma colher de manteiga Ok? Uma colher de manteiga Daí fica bem Aveludada, sabe? A mandioca Bem gostoso mesmo Então aqui nós vamos fazer esse Esse buraquinho aqui Vamos colocar Um filetinho de queijo Delícia Você nunca comeu isso? Gente, eu falo que isso aqui É um prato completo, né? Porque a mandioca é um tubérculo E a mandioca, ela sustenta É muito bom Então aqui Agora você puxa Se caso você Puxar aqui E não der certo A carne O que que você vai fazer? Um pouquinho de carne Aqui em cima E você vai cobrir bem Ok? Olha que maravilha E torcer pro queijo Não estourar também Bom, eu já coloquei O óleo aqui pra aquecer Mas eu vou aumentar aqui Mas eu vou aumentar aqui O óleo Enquanto eu termino De fazer isso aqui Isso aqui Eu deixei o queijo Pro lado de cá Ficou difícil Vamos fazer O rolinho Do nosso queijo Mussarela Tô usando mussarela Temperatura ambiente De preferência, tá? Tudo Aqui eu coloquei Cebolinha verde Também É bem gostoso Agora você puxa pra cá Puxa aqui Puxa pra cá E você faz o bolinho Gente, tem pessoas aí Perguntando pra mim Dos sequilhos de fubá Então a qualquer momento Nós estaremos fazendo Os sequilhos de fubá Pra vocês Sem glúteos Sem lactose, tá? É uma receita Que eu desenvolvi Na verdade E que deu muito certo É bem crocante mesmo Aqui está Esse aqui vai ficar Meio grandinho Mas a gente vai fazer Só um aqui Porque senão Vai ser dois pequenos Eu sempre falo Que o último da massa Quando você faz Alguma coisa em massa Você O grande sempre é o meu O último Ninguém pega Porque senão eu brigo Gulosa é gulosa, né? Aqui é nosso creme de mandioca Olha Eu comprei essa mandioca E fiquei com muito medo Porque a mandioca Ela não cozinha bem, né? No inverno Mas tudo bem Que já passou O nosso frio Mas A mandioca Que eu comprei Cozinha Muito Bem Mesmo Bom Aqui Deixa eu pegar Todo esse temperinho Aqui Colocar aqui Vamos tirar Esse de cena E vamos fazer O seguinte Vamos passar aqui Vamos passar aqui Aqui Vamos colocar Aqui E vai assim Até o fim Então o que eu já estou fazendo Passa no ovo E Na farinha de rosca Farinha de pão Que a gente fala E vamos E vamos indo E Passa E vamos fritando Então o segredo é isso Você fez o bolinho Fez as almôndegas Você passa No ovo E passa Na farinha de rosca Não tem erro Gente É bem Interessante mesmo Essa receita Uma receita Eu falo que ela é Uma refeição Porque tem a mandioca Tem o queijo E Tem a tubérculo Tem a proteína Tem a proteína da carne E Óleo bem limpinho Tá Porque Se você faz Num óleo Que já está ranço Um óleo velho Não fica legal Então vai assim Até o final Frita tudo Ó Fritinho Vamos colocar No papel toalha Deixa ficar bem fritinho O queijinho Tá querendo sair Mas ele tá proibido Aqui Assim Olha só o queijinho Fazendo fio Ó Aqui Estão As almôndegas Agora eu vou fazer Uma mandioca A milanesa Pra Completar o nosso prato Bom pessoal O negócio é o seguinte Aqui sobrou um pouquinho De ovo Onde eu passei As almôndegas Lembram? Eu quebrei mais Um ovo aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma massinha Eu vou fazer Uma massinha Aqui Bem rapidinho Eu vou fritar A mandioca Na mesma gordura Das almôndegas Não precisa ser diferente Mas se você quiser mudar Fica tranquilo Ok? Então você vai Mexer bem Isso aqui Vai colocar Um pouquinho De Sal Mexe Bem mexidinho Eu vou colocar Um pouquinho De água Nessa massinha Porque ela tem que ficar Mais macia Tá? Então você faz Isso aqui Ovo Trigo Cebolinha E um pouquinho De pimenta Eu gosto Muito De pimenta Eu vou colocar Um pouquinho De água Eu fiz então Essa massinha Dois ovos Três colheres De farinha De trigo E sal Cebolinha Verde De pimenta Como você quiser Se você não quiser Também Tudo bem Tranquilo Não precisa fazer Eu gosto muito Dessa mandioca Isso aqui é É tradição Na família Então coloca Aqui Porque daqui Já vai pra frigideira A gordura Está quente Olha que espetáculo Que fica Agora Vamos aumentar O fogo E vamos Colocar Nossa Mandioquinha A nossa Mandioca Milanesa Está prontinha Tá Agora Vou colocar No papel Para tirar Um pouquinho Da gordura Né Agora Vou experimentar É a hora Mais especial Da nossa Cozinha É a hora Que a gente Vai experimentar A nossa Culinária Eu vou pegar Um pedacinho Só Vou pegar Uma almôndega Ok A mandioca Milanesa Eu sei Que ela fica Boa Porque a gente Já faz Há muitos Anos Delícia O bolinho O bolinho As almôndegas Super cheirosas Porque elas Estão bem Perfumadas Porque eu temperei Umas três Umas três horas Antes Para Para Pensar Num prato Delicioso É esse aqui Que nós estamos Levando até vocês Com muito amor E com muito carinho Faça em casa Eu tenho certeza Que a família Vai adorar E o programa Da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção De vocês Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa Beijos Abraços Que Deus abençoe A todos E participe Então Da Empretec Que vale a pena Beijos Até lá